Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 9 de julho, hoje é terça-feira e nós celebramos o dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Santa Paulina é padroeira da capela onde nós transmitimos a nossa missa. Essa capela faz parte de um complexo, um alojamento, que tem o nome de alojamento Madre Paulina, porque foi criado quando a Madre Paulina não havia sido canonizada. Mas o alojamento é em homenagem a Santa Paulina. Santa Paulina que se chamava Mabile, a primeira santa brasileira e desde muito nova sempre teve muita piedade no coração e um desejo muito grande de viver a caridade. Lá novinha ela se colocou a cuidar de uma senhora que não tinha família e foi diagnosticada com câncer. E a partir dali, numa pequena cabaninha, nasce essa congregação que é voltada para os pobres. Ela cuidou também dos órfãos e também dos escravos, ex-escravos abandonados, que já estavam idosos e não podiam trabalhar. Então, ela viveu uma vida voltada para o próximo. Por isso que ela foi escolhida. Foi escolhida para poder dar o nome a esse alojamento. E quem deu o nome nesse alojamento, quem construiu o nosso alojamento, foi o servo de Deus Padre André, que foi amigo também da Madre Paulina. Então, que o testemunho de Santa Paulina nos inspire também a termos atos de amor para com aqueles que tanto precisam. Que sejamos capazes de estarmos sempre dispostos a ajudar quem necessita, principalmente em situações tão dolorosas como a doença. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas cenagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia 9 de julho, dia em que celebramos Santa Paulina. Aquela que foi mestra no sentimento da compaixão, de enxergar a dor dos outros e não cruzar os braços. Aquela que nos ensina a termos também tal atitude. Neste dia, Jesus vem falar através do Evangelho que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucas pessoas que se colocam como operários dessa messe. E em que situação que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque ele vê a multidão e sente compaixão delas, porque elas estavam cansadas e abatidas. Elas estavam em sofrimento. Então Jesus vê o sofrimento dos filhos, das filhas de Deus. E ele sofre junto. E ele diz, olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedir ao dono da messe que envie mais trabalhadores. Ou seja, Senhor, tem poucas pessoas que se colocam no serviço de olhar o outro e de querer cuidar do outro. Pouquíssimas pessoas, né? Vamos pedir que envie mais pessoas que, através, que movidos pelo sentimento de compaixão, querem ajudar o outro. É interessante que nós fazemos parte do maior hospital, de um dos maiores hospitais da América Latina, né? No tratamento de câncer, nós fazemos parte de um hospital que o tratamento de câncer é 100% gratuito. Onde ele é oferecido numa excelência, numa rapidez. Só não conseguimos com mais rapidez, devido à realidade do número que cresce assustadoramente de pessoas com câncer. E a dificuldade de não termos mais hospitais como esse. Mas as pessoas que conhecem esse hospital ficam encantadas. Mas isso só acontece porque milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil se compadecem dessas pessoas. E ali oferecem seus frutos, oferecem ali, através da doação, seja em dinheiro, seja em leilão, seja de qualquer coisa, em shows. Mas ela ajuda esse hospital para que ele possa oferecer além do que é possível oferecer. É tão bonito porque esse alojamento Madre Paulina foi construído pelo Padre André, mas o próprio hospital tem essa função de cuidar. Ou seja, o hospital ele não está só cuidando do paciente dentro do hospital, mas cuida também fora do hospital. Quantos alojamentos que o hospital ali cuida para que essas pessoas possam ficar, não tenham dificuldades de se tratar. Isso é compaixão. Isso é compaixão. É a capacidade de você fazer algo pelo outro. É a capacidade de você descruzar os braços. Então é bonito porque no milagre que acontece, Jesus cura um homem mudo. Afasta desse homem, tira desse homem o demônio que o impedia que ele falasse. Ou seja, a palavra que não tinha força. Então ele tira essa mudez. Ele expulsa dessa pessoa aquilo que impede ela de falar. E ao mesmo tempo que nós precisamos entender, ele também expulsa de nós aquilo que nos impede de vivermos a compaixão. Que possamos ser filhos e filhas de Deus, cheios de compaixão. E que ofereçamos o nosso trabalho nessa messe. No trabalho dessa messe, pois a messe é grande. E eu quero ser operário dessa messe. Então vamos fazer a oração juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.